Com certeza você aí de casa tem aquela peça de roupa que não usa mais e está há muito tempo parada no guarda-roupa. É ela que pode ajudar a aquecer alguém no inverno que já está chegando, hein? A campanha do agasalho da NDTV Record começou e aqui na região existem vários estabelecimentos parceiros recebendo as doações. Vamos ver quais são. O inverno ainda não chegou, mas as temperaturas já começaram a baixar. Com isso, muitas pessoas precisam de roupas para se aquecer durante este momento. E com o objetivo de amenizar o sofrimento de famílias, a campanha do agasalho da NDTV Record quer sensibilizar as pessoas a doarem o que não usam mais. A Deunara, por exemplo, doa todos os anos e para ela, doar já é um costume da família. Eu aprendi com meus pais. A minha mãe e meu pai foram sempre pessoas humildes e sempre trabalharam a vida inteira. Aí eles sempre partilharam o pouco que tinham com quem tinha menos que eles. A minha mãe sempre comentava que o pouco que se dá é muito para quem recebe. Isso ficou na minha mente desde criança e eu fui aprendendo a partilhar. Isso vem de berço, acho que a gente aprende com os nossos pais e a gente sempre vai levando adiante. A campanha do agasalho recebe doações de peças em bom estado para que outras pessoas possam reutilizar. Deunara, por exemplo, desapegou de roupas, calçados, cobertores e toalhas. A última edição da campanha do agasalho arrecadou mais de 600 mil peças. E por conta da boa adesão do público, a expectativa é que esse número este ano seja ainda maior. E aqui na região, várias lojas estão recebendo as doações. A campanha do agasalho sempre foi muito bem vista pelos nossos clientes. Sempre temos bastante doações. Eles já têm esse hábito e esse costume de estar entregando aqui conosco e todas as nossas filiais também. Eu simplesmente acho que as pessoas devem partilhar. Não aquilo que vai pôr no lixo, mas sim aquilo que você vê que não está mais utilizando e pode ser bom para outra pessoa. Então você vai partilhar e você vai ser muito grata. Essa coisa nunca vai lhe fazer falta. O que você doou, quando você vai ver, você tem muito mais até para doar.